Oi, tudo bem? Meu nome é Tainá Mota, sou estudante de desenho industrial da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz intercâmbio para a Alemanha por meio de Ciência e Fronteiras de julho de 2012 até setembro de 2013. Eu estudei no Colégio Cruzeiro, que é a antiga escola alemã do Rio de Janeiro, onde eu tive a oportunidade de aprender o idioma e daí surgiu o meu anseio por viver a cultura em forma de intercâmbio. Estudar nessa escola foi fruto de muito trabalho e esforço por parte dos meus pais. Apesar disso, só com esse programa do governo federal que eu pude ter acesso a essa vivência no exterior por mais de um ano. Tive a oportunidade de estudar em duas universidades, diferente da maioria dos estudantes de Ciência e Fronteiras. A última, onde eu passei mais tempo, foi na Universidade de Duisburg-Essen. Lá, eu pude conhecer a cultura alemã de perto e foi uma experiência completamente diferente do que eu já vivi. Estar dentro de uma universidade estrangeira foi incrível. Eu participei como aluna de mestrado no curso de Artes e Design e curso separalmente algumas matérias de engenharia de produção e empreendedorismo. Essa experiência internacional mudou toda a minha visão de mundo e, consequentemente, minha vida pessoal, acadêmica e profissional. Tive a chance de conhecer grandes profissionais de todas as partes do país que se tornaram amigos e conquistei a tão almejada influência no Alemão. Depois de ter que superar a dificuldade de reagem do cotidiano de um estudante estrangeiro. Com o desenvolvimento das minhas aptidões acadêmicas, assim que voltei do intercâmbio, consegui uma vaga de iniciação científica em um laboratório de realidade virtual aplicado, que acabou consolidando os meus conhecimentos em modelagem 3D. É isso.